Olá pessoas, um dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai, bem, o vídeo de hoje é um FD, FD de sessão anime especial do domingo, filme, o filme da vez é um filme que eu revi na verdade, eu reassisti ele, por causa que eu ouvi o AMV, tava revendo os AMVs, baixando os AMVs de concurso, pegando os AMVs antigão, e eu fiquei curioso pelo AMV e pra eu não lembrar nada do filme, eu esqueço mesmo, é um filme antigo, então faz tempo que eu ouvi, então faz sentido não lembrar. Mas eu quis ver de novo pra ver se era legal, porque eu lembro que era um filme que me interessou pelo AMV, esse AMV me interessou, mas eu lembro que eu tinha baixado o filme por causa de um outro AMV que eu tinha visto, então é um duplo AMV, dupla vez, que eu fui interessado pelo filme, eu faço muito isso, de pegar filme de AMV, né, filme, anime, de eu ver, eu tinha uma lista inteira de animes, alguns eu não vi ainda, tem vários na lista que eu não vi ainda, que eu não baixei, tem uns que eu nem sei se existe mais, Mas tem alguns que eu não vi, tá no HD também, tem alguns que eu já vi, que eram animes de AMVs, e esse é um desses, que é um filme no caso, né. Então o nome do filme é Brave History, é um filme antigão, vou gravar a tela pra vocês poderem ver comigo já no nosso querido Manimalist. Brave History é um filme de 2006, eu não lembro quando eu vi, tá na primeira vez, mas ela é uma adaptação de uma novel, que é de 2002, se eu não me engano, 2003. Então ele acabou a novel, finalizou a novel, dois volumezinhos, 70 capítulos, é um isekai, aí adaptam em um filme pouco tempo depois, Eles meio que produzem o filme junto com a novel, digamos assim, meio que quase em paralelo, e depois de um tempo, alguns anos, na verdade, meio que concomitante com o filme, e pós a novel também, concomitante com a novel, só que estendendo por mais um período, que é um período de até 2008, no caso, o filme foi lançado em 2006, mais dois anos a mais, temos um mangá. É um mangazinho chamado Brave History Shinsetsu, que eu não sei se é a mesma história ou outra história. Eu sei que tem 20 volumes, ou seja, um mangá longo, com 199 capítulos, então é um senenzinho interessante, meio longo, é logicamente que é aventura isekai. E, velho, não sei, o mangá não conhece nada da história. E eu sei também que Brave History não é apenas um isekai de novel e de filme e de mangá, mas é de jogo também. Jogo, no caso, temos aqui os jogos de RPG do PSP. Deve ser lançado depois de 2010, provavelmente, mas é uma adaptação da história do nosso protagonista, o cenário de isekai e seus amigos, que eu não sei ao certo até onde o filme adaptou, porque eu só vi o filme, eu não vi o mangá nem manjo nada da novel, muito menos do jogo. Eu não tenho a mínima ideia que diabos é essa adaptação em jogo. Eu não sei, não joguei. Tô curioso, mas provavelmente eu nunca vou jogar. Quem sabe como é a vida, né? A vida nunca perdoa. Então, tem aqui o New Traveller, Novo Viajante, Brave History. Novamente com o mesmo protagonista e com a mesma lógica, acho que, do filme. Ou a mesma lógica da novel, ou a mesma... tem filme do jogo PS2 também. Legal. Ou a mesma lógica da novel, ou a mesma lógica do filme, ou a mesma lógica do mangá, não sei. Não sei. Mas, enfim, falando um pouco do filme em si. Esse filmezinho de 1h40, 1h52, é um filme que conta a história do nosso protagonista, o Ataru. Quem é o Ataru? O Ataru é um moleque normal que a família dele começa a desabar. O pai dele briga com a mãe, entre aspas, fala Eu não quero mais, eu quero ser egoísta, eu não quero mais viver com você, eu não quero mais um filho, eu não quero mais família. Eu quero pegar minha amante e viver a vida. É mais ou menos isso que o pai dele faz, entre aspas, e na prática. E a mãe dele, num belo dia, enquanto ele tá ali na escola, vivendo a vida dele de infância, tem uns, sei lá, 14, 13 anos. Vivendo a vida dele ali, meio na merda, começando a se tornar uma vida bem bosta, a mãe dele tá ali na casa dela, fazendo a janta. Só que eu não sei o motivo, mas ela se intoxica, acho que não de propósito, mas fica intoxicada com monóxido de carbono. Monóxido de carbono, ela apaga e quase morre. Aí ele encontra ela desacordada e leva ela pro hospital ao desespero, sim. Só que antes do nosso Ataru levar a mãe dele pro hospital ao desespero, ele já tava começando na trama fantástica do cenário, que é ele encontrar o Mitsuru, que é um colega de escola, só não me engano de outra classe, mas de turma dele ali. E ele meio que encontra uma espécie de misto realidade-fantasia, entre o mundo real e o mundo da fantasia. O Mitsuru, ele vem e encontra o Ataru num prédio abandonado, uma escola, uma coisa assim, aqueles prédios abandonados de teste de coragem que tem no Japão, né? Era um prédiozinho assim. Aí ele topa com um prédiozinho de um amigo dele, que nem tá aqui o nome do amigo dele, o amigo do Ataru. É um cara gente boa, mas infelizmente tá escanteio no momento. Esse cara, ele vai lá fazer o teste de coragem com o Ataru, e daí meio que dá uns esquemas ali, ele encontra o Mitsuru no teste de coragem, só que o Mitsuru tá com uma roupa estranha. E além de estar com uma roupa estranha, ele tem uma orbe estranha também. E na prática, aquele teste de coragem, ele vê um bicho, ou uma sombra, ou algo do gênero, só que o Ataru defende ele dessa sombra, desse bicho, desse monstro que não deveria estar ali. Ele ganha uma orbe, depois que ele faz isso, ele pega a orbe do Ataru, né? O Mitsuru pega a orbe dele, e se encaminha por uma porta mágica em cima de uma escadaria, que é o topo do prédio. Essa top porta mágica, não sabemos ainda, mas ela é o portal pro mundo do Sekai. Pra onde depois o próprio Ataru vai adentrar. Ele vai adentrar pro mundo do Sekai. E daí vamos descobrindo que o Mitsuru é mago, que ele tá ali buscando cinco orbes, se eu não me engano são cinco. E depois que ele conquistar cinco orbes, ele pode ter acesso à deusa da sorte, à deusa do destino. E essa deusa pode conceder um desejo, digamos, tipo o Xeilong, assim. Um desejo específico, impossível, que pode vir a ser realidade. E aí, no caso, tem a saga do Ataru. Se sentir muito ferrado, por causa da mãe dele estar doente, quase morrendo. Ele ouve, na mente dele, acho, se eu não me engano, uma espécie de chamado. E esse chamado é uma voz que convida ele para o mundo da fantasia. Eu não lembro do filme O Certo ou o Mal, talvez eu esteja equivocado. E aí ele adentra nesse mundo da fantasia. Esse mundo da fantasia é um clássico de Sekai RPG medieval. E, de fato, tem até a classe do Ataru, que ele vai virar guerreiro. A estamina, a força, a força de vontade. Ele é testado por grandes, digamos, deuses antigos, que vão dando, nessa primeira quest, uma charada. Ele demora tempo pra caramba pra realizar a charada. Ele tem uma pontuação baixíssima. Mas ele vira ali um herói, entendido como um, pode dizer, um andarilho. Um tabibito, um aventureiro, dentro do mundo da fantasia. E os aventureiros dentro do mundo da fantasia são considerados objetos de sorte. Objetos mágicos, pode dizer assim. Pessoas importantes que adentram o mundo da fantasia e causam rebuliços mais diversos, como heróis e tal. Porque eles efetivam o papel de herói. Só que eles têm alguns poderes diversificados, como armas e outras coisas. Essa parte mais de plot, história de construção do cenário do Brave History, não acontece. Praticamente não acontece. O que acontece é que tem a quest do Ataru, de salvar a mãe. E tem a quest do nosso colega do Ataru, o Mitsuru. E a saga do Mitsuru é triste pra cacete, que é salvar a irmã, a irmã Aya. A irmãzinha dele, a irmã mais nova dele. Antes de dar spoiler sobre a vida do Mitsuru, que é terrível, vou falar um pouco da jornada do Ataru. Ele é uma jornada clássica de RPG. Ele encontra um lagarto, o Kikina, o Kikima. Esse lagarto é um comerciante, ele vai pra uma cidade, ele encontra a Highlander, que é a Kutsu, que aliás eu adoro. E essa Highlander, ela faz umas quests ali junto com o Kikina. Depois ele encontra a Mina. A Mina, ela é uma trapezista do circo, mas também vira parceira do nosso querido Ataru. Faz um grupozinho básico RPG, dá uma ruchada violenta no meio do anime, que são as missões do Kikina, da Mina e do Ataru. Que é um grupinho de RPG clássico. Ele vai lá fazer umas quests de boas, que é pegar as pedras mágicas, buscar as pedras mágicas. Salvar um dragonete, que é um dragãozinho bonitinho, que é, entre aspas, o mascote e, sei lá, animal de estimação da série. Esse dragãozinho, ele tem um pai legal pra caramba depois, mas enfim, tem a raça dos dragões. Mas, de um modo ou de outro, ele vai cumprindo a sua missão ali de juntar as orbes. Só que nessa missão de juntar as orbes, ele é meio que passado pra trás por algumas pessoas que sequestram o Kikina e a Mina. E querem manipular ele pra ele enfrentar, enfrentar e ir de frente e enfrentar o, digamos, aventureiro maligno. E o aventureiro maligno da vez é o amiguinho dele, o Mitsuru. Que de fato é amigo dele, ele faz amizade mesmo. Eles tem um contato no mundo humano lá, de escola mesmo. Eles viram amigos de verdade, assim, o primeiro amigo do Mitsuru na vida, praticamente. O Mitsuru, eu já conto a história dele um pouco. Mas aí tem esse esquema dele enfrentar o Mitsuru, porque o Mitsuru é o vilão, é o grande mago das trevas, que tá fazendo maldade, de fato tá fazendo maldade. Ele matou 40 pessoas no Sandifrio. Ele mata um monte de gente, ele faz um monte de coisa, porque o objetivo dele é o fim de justificar os meios. Ele vai genocidando a galera, arrebentando com a galera. Já o Ataru, ele tá ali salvando a galera, como um princípio de herói mesmo. E aí, a moral da história do anime é, vale a pena você sacrificar as pessoas pelo seu desejo? Essa é a morte central, espinha dorsal do anime. Daí eu dou o porquê que talvez valha ou não valha a pena, e é outro esquema do Ataru e do próprio Mitsuru, né? Mas enfim, aí ele começa a caçada em relação ao Mitsuru, e começa a competir pra ver quem junta todas as orbes. Só que quando você junta todas as orbes, tem uma orbe central, que o Mitsuru descobre que ela vai dar acesso à deusa do destino. Só que essa orbe central, ela está no protetorado da princesa Zofi. E esse protetorado da princesa Zofi é o que desperta, digamos, o portão pra você acessar a deusa. E nesse portão pra você acessar a deusa, você tem que fazer uma escolha. E essa escolha é literalmente destruir o mundo. Você vai destruir o mundo, jogar a caixa de Pandora, vai abrir pros demônios pra corromper e comer o mundo inteiro, o mundo mágico inteiro. O nome do mundo eu não lembro. Eu não lembro o nome do mundo, mas... Eu não lembro mesmo. Mas enfim, é secundário o nome do mundo. Eu acho que é o... Eu não lembro mesmo o nome do mundo. O nome da fantasia dele. Vision, 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 Vision. Tá aqui no Manimist, grato, brigadão. É o mundo de Vision. É o mundo de eles estão, o mundo de CK onde eles estão. E o mundo de Vision vai ser obliterado, se caso o desejo de um dos heróis for efetivado. Como tem muitos heróis na história que já apareciam no cenário, eu não entendi. Se todo santo herói que entra nesse mundo vai obliterar o mundo ou não, porque já tiveram vários antes deles. Mas... Ficou estranho. Foi estranho isso aí. O anime não explica. O anime não tem como explicar. O anime é ruxado a alguns pontos. Ele é... A trilha sonora, eu adoro a trilha sonora. Eu acho a sequência de aventura muito boa. A sequência de construção de arco de personagem, pelo menos do Mitsuru e do Ataru, interessante. O resto do personagem é bem circunstancial, é bem bobinho. Mas... E fica faltando um arco de personagem, aprofundamento em todos eles. No mundo também, o mundo é mal explicado. No entanto, é um anime que engata bem. Ele é bem imersivo. É um anime que dá vontade de ver e é gostoso de ver. E aí, falando um pouco do arco do Mitsuru. O Mitsuru, ele perdeu a mãe e o pai. O pai dele matou a mãe dele. Por um motivo que eu não lembro agora, especificamente. Mas foi um motivo passional, idiota. E matou a irmãzinha menor dele também. Ia matar ele também, só que ele não estava na casa no dia. Ele ia matar ele, a irmã e a mãe. Mas ele acabou matando só a mãe e a irmã e se matou depois. E o Ataru não tem família. O Ataru não, o Mitsuru não tem família. E ele está nessa jornada pra ressuscitar a irmã. Simples assim. E pra ele não tem essa de preço. Eu vou ressuscitar a minha irmã e ponto final. E ele começa a matar a gente a rodo no mundo do Division. E ele virou o vilão mesmo. Ele virou o antagonista. E aí que está o ponto. Será que o fim justifica os meios? Será que destruir o mundo vale a pena? E blá 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 blá. No fim das contas, os combates finais são interessantes. Mas o Ataru meio que se reconcilia com a irmã, entre aspas, no mundo das almas. E ele, aparentemente, no mundo de Division, ele capota. Mas no mundo real, aparentemente, ele está vivo. Por causa do fim do anime, spoiler. Então tem todo o esquema do Mitsuru conseguir, meio que, entre aspas, a redenção e o objetivo dele. Por que ele consegue a redenção e o objetivo dele? É... Tipo, não tenho nem ideia. É bem várzea mesmo. Não mostra no anime. É ruxado e o plot vacila. Então o roteiro é meio embaçado nesse sentido. Mas o arco do Ataru de herói, por outro lado, quer reunir as pedras também e mostra... A reunião das pedras das cinco orbes é meio estranha, na verdade. Eu contei e, de fato, tem cinco. Mas é ambíguo, sabe? É bem ambíguo. Aí, quando você vê que o Ataru substitui a função do Mitsuru em conseguir abrir o portal e ir pra realizar o seu desejo, o desejo dele é salvar a mãe, você descobre que ele vê que o egoísmo não vale a pena, que tem que conquistar o destino com a própria mão e que não vale a pena pedir desejos milagrosos pra conquistar o destino. Só que, nesse processo de conquistar o destino e abrir a porta do destino, a deusa da sorte, deusa do destino que, entre aspas, pode ser representada pela Garota Misteriosa, ela se apresenta como vilã também e como desejante que o mundo seja destruído. Ela quer que ele refletisse o destino e quer destruir o mundo, quer queira, quer não. Só que depois da Garota Misteriosa tem uma deusa maior ainda, que é a deusa perfeita, original, do destino de verdade. E essa deusa do destino de verdade, não sei se concede desejos, mas o desejo do Ataru, se eu não me engano, ela concede, né, porque ela concede o desejo dele, é salvar o mundo. Só que ele salva o mundo depois de os demônios já terem sido libertados, então ele salva o que sobrou do mundo, porque o mundo de Vision tava destruído. Castelos, reinos caídos, pessoas mortas, genocídio, gente pra todo mundo lado, demônio pra todo mundo lado. Tem umas cenas de ações muito legais da Cutts, umas cenas legais do Kikima, da Mima, dos dragões, só que em geral assim eles iam ser genocidados em questão de tempo. Em questão de tempo eles seriam completamente aniquilados. Se não fosse o Ataru vencer o Mitsuru e vencer também, entre aspas, a deusa maligna e avançar pra deusa adequada e conseguir o desejo dele com a deusa adequada, que é um desejo altruísta e não egoísta, o mundo seria aniquilado e Vision seria estirpado da existência. Só que o Ataru salva o mundo, mas não salva o seu próprio destino. Aí ele volta pra casa e eu não sei o que acontece direito com ele, mas sei que ele volta pra mãe dele e tal, o pai dele acho que não rolou não, o pai dele acho que foi buista mesmo. E tem uns esquemas ali meio ruchados no meio do anime e tal, porque o anime não é grande coisa, em geral não é grande coisa. Só que eu gosto de Brave History por causa da fantasia, da aventura da fantasia. Eu acho que o filme é ruim, mas a novel, o mangá e principalmente o jogo, eu acho que o jogo deve valer a pena, hein? Essas três partes, a novel, o mangá e o jogo, e travou meu computador. Tá servido travado esse computador, tá? Tá no mico esse negócio. Então eu acho que essas três partes devem valer a pena. Agora, o filme é mais um esquema de, ah, legal, o design de Charakter, o design é muito legal, a trancionária é muito legal, a fantasia é interessante, alguns personagens, mesmo que não apresentem eles de bandeira profunda, como Kikina, que é uma gente boa, a Mina é legalzinha, embora seja uma traidora mais ou menos, entre aspas, no começo ela começa fazendo umas besteiras lá, porque ela vende o dragão pra ser sequestrado por uma galera lá, e essa venda do dragão, ela pensava que o dragão ia ser criado, ia ser libertado, mas na verdade ele ia ser escravizado e blá blá blá. Ela se arrepende e tal. E já a Kut, que é a nossa... eu não lembro o nome que eu falei dela, é a Avenger, né? A Avenger não, é... a Ladina, alguma coisa assim. Ela é gente boa, cara, a Kut. Eu gosto pra caramba dela. Ela é uma das templárias, justiceiras, força policial do mundo ali de... Highlander, Highlander, ela é uma Highlander. Do mundo policial ali do cenário, ela é como se fosse um paladino, entre aspas, um cavaleiro santo, um templário, alguma coisa assim, que mantém a paz e a ordem no mundo. E, aliás, o próprio Ataru vira membro dessa ordem, ele é um Highlander também. Ele vira um Highlander porque ele faz os esquemas lá, salva a galera, ele ganha um bracelete de Highlander, ele é um Highlander de fato. Então, ele é um funcionário também dos templários, dos santos aí da galera. É o paladino, não sei. Então, tem todo esse esquema aí de... interessante, é interessante. Entendeu? Essa construção de fantasia é uma fantasia que eu considero válida, muito válida, pelo sentido de abertura, né? De porta de entrada para o mangá, para o novel, para o jogo. No entanto, o filme não é tão bom nesse sentido que eu falei, ele deve ser ruchado, ter arcos meio quebrados pelo meio. Alguns arcos fechados, como os dois protagonistas fecham bem, mas os outros arcos ficam meio estranhos, meio bamba. A história final fica meio solta, o desfecho final fica meio solto. As motivações dos antagonistas acham válidas, embora tenha um debate moral, psicológico ali pesado e é bem feito. Então, ponto positivo por isso também, que é bem feito mesmo. As motivações são boas. O arco de aventura é legal, embora ser ruchado na maior parte do tempo. É legal, assim. Você respeita o anime, respeita o filme, mas infelizmente ele não é fechado, não é redondo, como poderia ser. E eu adoro os AMVs desse filme, porque sim, porque é legal pra caramba. E tem até um romance entre a Mina e o nosso Ataru, que é um romance divertidinho entre os dois. E o dragãozinho, que eu não lembro o nome aqui, que é um dragãozinho gente boa pra caramba, que solta fogo. E tem uns pais poderosos e grandões e fodásticos, só que também não são cortes o suficiente para dar conta da caixa de Pandora, infelizmente. Mas a aventura é legal, aliás, o design dos dragões é lindo. As asas do dragão é chique, design, design dos dragões. Enfim, fico aqui devendo o jogo, fico aqui devendo a nova e o mangá pra vocês, falando só o review do anime. E é isso, pessoas, não tem muito mais o que falar. Esse foi Brave History, um anime que eu revi, que eu regostei, mas limitado em certos pontos. E bem interessante em outros também. Então, se vocês verem, quiserem trocar ideia nessa conversa, tá? Mas, sei lá, é um CK antigueira, né? Lembra um pouco o Thor of... Não, é aquele anime lá? Ah, não lembro. Tem um anime muito legal da década dos anos 2000 e pouquinho ali. Eu gostava pra caramba dele. É Thor alguma coisa, é o nome de Deus, né? É uma divindade. Thor alguma coisa, não vou lembrar. Mas o RPG é muito interessante. Muito legal mesmo, mas eu não vou lembrar o nome. Mas, enfim, é a mesma vibe, assim, de traço. A mesma vibe de atmosfera. A mesma, sei lá, a apresentação de mundo. É parecido esses dois animes, nesse sentido de apresentação de mundo. Mas não tem nada a ver com esse anime aqui. Esse anime é outra história, é outro CK, é outro RPG. Não tem nada a ver com aquele que eu tô debatendo aqui por fora, sem lembrar o nome. Vamos aí. Thor of Eruki. Thor of Eruki, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho que o nome dele é no Google. Thor of Eruki. É o que o nome do negócio? Ah, eu não lembro o nome. É um nome diferentão. Não, não vou saber. Não tá aqui. Bom, enfim, paciência. Não dá pra lembrar tudo também, né, pessoas? Mas é isso aí, galera. Só pra cortar aqui a gravação de fundo da tela, me despedir de vocês. Espero que vocês vejam. O filme é um filme bacana das décadas de dois mil e pouquinho, dois mil e dois, dois mil e seis, na verdade, né? E eu, particularmente, acho bacana como esse cai, assim. Tem potencial. Pena que é ruchado e é um arco fechado. Então, né, acaba não sendo tão bem contemplado o roteiro em si em relação ao conteúdo da obra, né? Ao conteúdo da novel em si. Eu não sei como é que a novel, mas a novel deve ser mais estruturada. Mas tudo bem também, né? Paciência. É só duas novels, é só dois volumes e tal. Não dá pra saber. Pode ser ruim também a novel, tá? Não dá pra saber. Mas é isso, pessoas. Obrigadão e até um próximo review de animes de São Especioso Domingo, de filme, ou OVA ou NA. E até a próxima. Obrigadão. Falou. Falou.